Galera olha só quem apareceu do lado da minha base rapaz, o Godzilla 1954, eu tenho que domar garoto. Já deixa o seu like tropa para fortalecer o canal, e inscreva-se se você gosta de Ark, vamos nessa. Eu vou deixar o Rodan na base. Eu vou mandar o salve para vocês rapidinho. Um grande salve para o meu parceiro PR Moreira, e um salve também para o meu duro Galda Samp, tamo junto. Salve Guilherme, salve Jean Ricardo, salve Rafa, salve treinador Scarlett, salve Paulo Henrique, salve Felipe Gabriel, salve Monster King, salve Ascender, salve Luan Bandeira, salve Arthur Duarte, salve Elaine Feitosa, salve Tassil Gabriel, salve User DH, salve User DR. Galera, galera coloquem os seus nomes, porque não dá para saber quem é User, salve Pedro Mods, salve Dudinha, salve João Guilherme, pronto. Eu já dei um pouco de torpor nele, mas eu não pretendo domar ele desse jeito, eu quero domar ele no solo sem estar voando. Eu só tenho que dar pelo menos um milhão de torpor, daí eu vou para o chão. Galera, eu estou pensando em começar uma série primitiva, com mods bem simples no mapa Fijordur, depois que acabar essa série. O bom é que naquele mapa tem muitos mini-boss, então vai ser bem legal mesmo. Está quase chegando em um milhão. É, já está bom. Voa doido que ele soltou o bafão em mim. Ainda bem que essa armadura é boa. Eu quero mais adrenalina nessa domesticação. Venha garoto. Vamos rifle, esfrie logo. Vamos rifle, esfrie logo. Socorre que o bicho está vindo, rapaz. Eu tenho que mirar certinho nele. Boa. Sai que eu vou tomar dano. É muito mais legal domar os Kaijus assim. Eu não preciso me preocupar tanto porque esse meu Godzilla Ark tem quase um bilhão de vida. Corre doido. Lá vem esse carniceiro chato. Me acertou uma rabada ainda. Mas você vai cair garoto. Bora vazar daqui. Nem pra dar Kelly bug de torpor agora. Olha ele chegando maluco. Está quase caindo. Aí sim. Eu vou tentar ir pra bem longe agora. Eu vou tentar ir pra bem longe agora. Faltou só um pouquinho. Agora vai cair. Esse controle também não me ajuda cara. Eu tinha que dar um tiro a mais né? Aff. Mas não tem problema porque ele vai ficar forte do mesmo jeito. Agora eu só tenho que pegar as primes. É isso. Já tenho o suficiente. A fé nem era para dar dano nele. Vamos ver se baixou muito a efetividade. Está tranquilo ainda. Está tranquilo ainda. Está tranquilo ainda. Vamos lá. Já doma rapidinho ai. Boa, finalmente está domado. 5 milhões de vida garoto. Gostei hein? Agora vamos upar ele. Eu vou começar upando ele aqui nesse local. Apareça Godzilla. 3 mil de dano, é o básico né? Aqui temos o rugido. Ele ganhou um pouco de leveis então vamos upar. A vida dele sobe muito bem cara. 11 mil. Aí sim, deu 27 mil no pisão. Aqui não tem muitos dinos. Bora garoto. Eu quero ver você bem forte. 20 mil de vida está ótimo. Eu quero fazer as outras habilidades dele. 32 mil. Que top hein? Esse é o bafão. É, galera vamos lá no lugar da batalha para testar ele melhor. 2 mil. 1 mil. 2 mil. O que é isso? 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 O que vocês estão achando do vídeo? Me falem aí qual Kaiju ou Titã, vocês querem que eu dome nos próximos episódios? Já tem um outro episódio pronto, e vocês vão gostar muito do Titã que eu domei. Olha só, finalmente ele aceitou os 200%, gostei muito rapaz. Ficou com 28 milhões. O que é isso? O resto vai tudo para o dano. Segura o bafão. Já está na hora de batalhar. Vamos nessa garoto. Aqui está lotado em... Receba. É muito Titã mesmo. Eu não sei se eu vou dar conta de tudo isso sozinho, hein? Não sei se eu vou dar conta de tudo isso. Nossa, até o meu personagem está levando dano. Corre para eu não morrer. Pronto. Se eu não der conta eu vou chamar o Rodan para me ajudar. Pronto. Pronto. Está complicado. Toma esse bafão. Só sobrou um agora. É bem chato essa demora para fazer a outra habilidade dele. Já foi de F. Tem muitos Mechagodzilla. Então eu vou precisar da ajuda do Rodan. Bora rapaz. Eu vou precisar do Rodan. Vamos acabar com eles, garoto. Muito bem, Rodan. O PEI 30 Levels. Só falta você, Crawler. É isso ai, derrotamos todos com a ajuda do Rodan. Esse Gadzela 1954 está bem top. O vídeo vai ficando por aqui pessoal. Muito obrigado a todos vocês por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo pessoal.